Não existe um lugar melhor do que os braços do meu pão Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu pão E aonde eu for eu sei que bem perto de mim Eles dão e pra sempre eu sentirei Seu amor derramar em mim Não existe um lugar melhor que os braços do meu pão Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu pão E aonde eu for eu sei Que bem perto de mim é gostar E pra sempre eu sentirei Seu amor derramar em mim Não existe um lugar melhor do que os braços do meu pão Não existe um lugar melhor do que os braços do meu pão Não existe um lugar melhor do que os braços do meu pão